A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Amém. 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 E a vida, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. E a vida, um dia, 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 Amém. 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 E aí, assim, vocês viram-se negras. E aí, eu tenho quebrar eles. E aí, eu estou falando que eles mewarrem. E aí, eu não quero ir embora. Porque eles não foram embora. Mas, você viram quem se sentir e plutôt bem. Então, eu não quero dizer, eu vou fazer isso. Eu tenho que dar pra vir. Eu tenho que dar pra vir. Ele tem que dar para vir. né 24 ó e E se está aí, mas ela sabe que é tão bem. Ela é bem-vinda, ela não há de ver, como é ele de ver. Mas ela é uma coisa que ela é lhe usou, e ela é uma coisa que ela não faz a lei, e ela é que ela está lá, e ela não faz a lei. Ela é uma coisa que ela não faz a lei, ela não faz a lei, ela não faz a lei. Não, 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 não. Há uma cruzada, ela tá no tempo。 Ela não vai ser escutada. Ela não vai comer. Então ela vai ser escutada. Ela vai ser escutada. Não vai ser escutada. E na comeza a ele, não há salazar-me. No meu filho, não tem nada a pensar. Não há salário. Ele não quer que você. Olha, a cara das pessoas, né? Nós não temos nada a ver. Mas a cara da vida, a cara da vida, O que é o que é o que é? Mas se ele vai chegar no lugar que ele vai chegar no lugar. Ele era todo e ele falou lá, dámelo. Rigo, miu é dado, né de ser Psalm, já que me teve um eleviamento. O Se ele vai chegar ali, Anas é a píoria de uma Especia. Só que a gente se me responde, vai para a gente também. Se me chamar de senhor. Se me chamar de mim a gente, mida hoja de moho e quebra. Tamo aí, tu me chamo. Sufayar, né? Sufayar, né? Sufayar, né? Sufayar, ci? Bem, eu. Sufayar, ci? Sufayar, me chamo de mim, díl-me, díl-me, te bom, né? Tamo aí, sa, xe? Amém. Você não acredita mais que é assim que você está trabalhando. A gente tem que fazer isso. Temos ouvido o que a gente quer dizer que quando alguém está criando até saudades, não quer dizer não, o que a gente quer dizer a mente, mas não, o que a gente quer dizer que quando alguém está criando um pouco de vida, porque já teve uma equipe e não esperava que se encontrou bem. Olha isto que eu digo, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu soube ayer a enfim. ylhe dizem que eu vou falar sobre. Não? Soube ayer a sua rejeita. Não? Eu soube ayer a sua rejeita. O que é isso? Mas ele não se esqueceu, mas ele não se esqueceu, mas ele não se esqueceu. é o 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